O Samsung Galaxy A11 chegou com funções para você dar com o pau na moleira. Isso porque ele vem com bateria 4000, rodando o sistema Android 10 e processador Octa-Core junto com 3 GB de memória RAM. Conta com design bonitão com sensor de digitais na traseira, tela infinita de 6.4 polegadas HD Plus e com a segurança do desbloqueio por reconhecimento facial. Tem câmera frontal de 8 megapixels para as suas selfies e câmera traseira tripla com flash e com cada lente com uma função específica. A principal de 13 megapixels com foco automático, a super grande angular de 5 megapixels com ângulo de 115 graus e a de profundidade de 2 megapixels para o modo retrato. Tudo isso sendo dual-chip nano SIM com internet por 4G Wi-Fi e armazenamento de 64 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E agora temos uma comparação de tamanho, dicas e informações extras. Aproveite e se inscreva também no canal. Aproveite e se inscreva também no canal.